Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma dica muito boa e bonita, tem uma apresentação maravilhosa. Eu acho que vocês vão gostar dessa dica. Muitas vezes a gente recebe amigos em casa e o nosso vinho não está gelado. Ou você tem vontade mesmo em casa e o vinho não está gelado. Aí o que você faz? Você coloca um gelo, o vinho vai ficar aguado, tira totalmente o sabor do vinho. Então o que eu sugiro para vocês? Quando vocês compram uva, assim, uva verde, aquela uva rubi, né? Lava bem, tira do cachinho e congela ela dentro de um potinho ou num saquinho plástico e lá você deixa dentro do freezer. A hora que você vai servir o vinho, você coloca no vinho. Além de gelar, dá uma apresentação linda. Eu fiz tanto com o vinho branco, com o vinho tinto, mas você pode inverter também. Eu coloquei a uva verde no vinho branco, mas pode ser invertido também que não tem problema. E é onde os seus convidados vai gostar muito, uma apresentação muito bonita. E a uva fica até gostosa da gente comer a uva. Quem não gosta disso, não é mesmo? Vocês gostaram da dica de hoje? Então aproveita, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe e ativa o sininho para que vocês recebam todas as minhas notificações. E vai estar o link para vocês me seguirem lá no Instagram. E um beijão para vocês. Tchau!